O Centro de Maternidade de Soibada do município de Manatuto está sem água. O responsável do Centro de Saúde de Soibada, Maria Imaculada, informou que a falta de água prejudica os profissionais de saúde e pacientes, especialmente as mães que deram a luz. Salientou que os médicos são obrigados a usar a água na chuva. A RTTL constatou que os profissionais de saúde no posto hospitalar estavam a encher a água da ribeira para as necessidades diárias. Aurélia Madeira, na reportagem.